Olá amigos, chegou a hora do programa Raiz e Jornalismo Cultural, hoje na música. E a nossa convidada hoje, a cantora Célia Valadão. O programa Raiz e Jornalismo Cultural começa já. Raiz e Jornalismo Cultural, hoje na música. Raízes é jornalismo e é cultura. E hoje nós recebemos a cantora, musicista, vereadora por Goiânia, Célia Valadão. Uma alegria recebê-la aqui, Célia. A alegria é toda nossa, viu? Confesso que eu tinha muita vontade de ser convidada para vir nesse programa. Um programa que a gente é fã. Parabéns a vocês por essa belíssima apresentação das nossas raízes. Muito obrigado. Ao filho que está aí acompanhando, né? É, meu filho. Produtor, né? Produtor musical, engenheiro civil. Engenheiro civil, batalhador. Eu estava perguntando para ele agora mesmo, Célia, qual que é o hobby? Se é a música ou engenharia civil? Meio a meio. Pode escolher, né? Pode escolher. Se fosse pela paixão, seria o hobby, seria engenharia. Edmão Lourenço? Pois é, Dracino. Realmente é uma grande satisfação receber hoje aqui a Célia Valadão, que é uma mulher que encarna toda a modernidade que a sociedade sonha. Ela atua em várias frentes, é vereadora, é religiosa, catequista, ela trabalha com música e tal. E tudo assim com muita desenvoltura, muito sucesso. E tem uma família bela, né? Que está aqui o Júnior aqui, já tem uma netinha. Neto, é. Então, é uma família maravilhosa. Então, hoje, entrevistar a Célia aqui realmente para o programa Raízes, você vai ver que realmente vai valer a pena. A cantora de primeira. E a Célia Valadão é a avó do Nicola. É, nossa. E o Valadão? O Valadão realmente, assim, nós tivemos a honra de receber esse presente de Deus há cinco anos atrás. O Nicola, sem dúvida, assim, veio trazer ainda mais alegria para a nossa família. Então, nós que já temos esses moleques, já todos crescidos, né? Agora vem uma criança para dar esse oxigênio novo na casa. Sem dúvida, sem dúvida. E eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida, por essa vontade de estar sempre atuando. E sem dúvida nenhuma, né? Só pelo amor dEle que a gente está aqui fazendo o que gosta e como Ele nos deixa fazer também. Sem dúvida, séria. Bom, você é de Goiás, da cidade de Goiás, veio para Goiânia Nova, se envolveu na comunidade católica lá de Campinas. A Matriz de Campinas. A Matriz de Campinas. E que agora também, vamos falar aqui quase que em primeira mão, a Matriz de Campinas, que alguns anos atrás se tornou santuário, né? Mãe do Perpétuo Socorro. E agora, esse mês, se tornará Basílica. Olha só a bênção, a graça de termos em Goiânia esse presente para todos nós, né? Então, será Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, santuário, Basílica, não é assim, a gente analisando, não é qualquer coisa. Não é para, infelizmente, as pessoas às vezes não têm essa noção da grandiosidade, né? Mas é para a gente agradecer e celebrar mesmo. Sem dúvida. A Igreja Matriz de Campinas, ela faz parte da minha infância. Eu acompanhava a minha mãe nas missas lá na Igreja Matriz. A gente saía da Vila Nova para a missa da Igreja Matriz de Campinas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, tem uma doce recordação por causa da minha mãe. E ela é uma referência, né, Doracino? Porque se nós formos analisar, nas terças-feiras, ali é um público de 25 mil a 30 mil pessoas, toda terça, né, em 16 horários de celebração, cada horário, assim, cada um mais cheio do que o outro. Então, pessoas saem não só de Goiânia, de todos os cantos de Goiânia, mas de várias cidades também. E agora, por ser santuário e vão se tornar Basílica e também com a instalação da Porta Santa, olha, é muita gente que está vindo de longe para visitar a Matriz. Então, é uma referência para todos nós. É uma referência e a Praça da Matriz, a Igreja da Matriz de Campinas, né, ali cedia todo o início de cada ano a nossa festa... Os Fuliões. É, a festa dos Fuliões, o Encontro de Fulia de Reis. É, o Encontro dos Fulhões, todo mês de janeiro, normalmente, né. Então, ali traz gente de todo o estado, de outros estados também, você sabe, você acompanha, assim como nós também. Então, a Matriz, além de ser parte da nossa Campininha, né, a mãe de Goiânia, então, assim, poder estar ali na Matriz é justamente poder cultivar a nossa raiz, né. Sem dúvida. Por que não dizer que a nossa raiz está ali também. É, enquanto Goiânia fez 82 anos, Campininha fez 202, né. Exatamente, é uma história, muita história. É uma história bonita de Campinas, né, da igreja e a sua também é uma história interessante, né. Esse envolvimento seu com o movimento católico lá de Campinas te colocou na música, né, que foi lá que você aprendeu os primeiros acordes da música, lá que você começou a cantar, não é isso? Foi eu. No começo não foi? Na realidade, assim, eu trago isso da minha origem, né, Minha família é sempre muito envolvida com a música, meu pai foi um anônimo, mas assim, um músico de mão cheia, a família praticamente toda. Então, eu cresci nesse ambiente da música, da religiosidade, da folia, do terço cantado, aí já veio a festa da catira, da moda de viola, e aí eu tive a graça de poder chegar em Campinas com minha família, aos 9 anos de idade, me integrar também nesse outro mundo que era da evangelização, através da música, né. E, graças a Deus também, tive a honra de conhecer meu marido lá, uma pessoa que é apaixonada também pela música. Enfim, tudo foi acontecendo de uma forma tão natural que, quando nós entendemos, a gente já estava todo naquele processo de cantar para Deus e cantar com a alma mesmo, porque cantar, se não for com a alma, não tem, né, não tem sentido. Choveu bênçãos na sua vida, né. Choveu bênçãos e chove todos os dias, graças a Deus. Pois é, você preparou nesse primeiro bloco uma música, vamos ouvir então a Célia Valadão? Vamos ouvir, e falando da religiosidade, nós vamos cantar então Ave Maria primeiro, né, porque a gente já abre alas aí fazendo uma bênção para a nossa mãezinha e abençoando todos que estão nos acompanhando. E todas as mães. Todas as mães também, né, sem dúvida. Ave Maria Dos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai essa terra morena Seus rios, seus campos e as noites serenas Abençoai as cascatas e as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouvi as preces Música Música Que aos céus acendem e o vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós Abençoai essa terra morena Seus rios Seus rios Seus rios, seus campos e as noites serenas Abençoai as cascatas e as borboletas Que enfeitam as matas Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em vós Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Música Ouvi as preces Ouvi as preces Música Música Que aos céus acendem e o vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós Música Maravilha, hein? Que beleza Música harmoniosa Numa voz suave Bacana E essa música está no nosso DVD Nós gravamos E é uma das músicas assim Que eu mais gosto também Então vamos aproveitar e falar Para o telespectador Onde encontrar o DVD? Olha, nós estamos assim Com o DVD à disposição Especialmente pelo telefone 62-9977-0076 Ou então Em frente à matriz de Campinas Temos lá uma loja religiosa Onde tem todos os nossos produtos lá Todos os nossos CDs O DVD também Então assim Pode ligar Pode também entrar no Face Enfim Tudo que nós estamos hoje Na realidade Assim proporcionando Maior facilidade Para que as pessoas Possam adquirir o nosso trabalho Então está bem Raízes é jornalismo É cultura A gente vai para um rápido intervalo E voltamos já já Some não Música 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 Raízes Jornalismo Cultural Hoje recebe A cantora Vereadora Célia Baladão Uma honra estar aqui Edival Célia Normalmente Sempre que a gente recebe Aqui os artistas Eu sempre percebo Que os artistas Têm um momento na vida Quando eles estão começando A botar o pé na estrada Da arte É que eles ficam muito em dúvida Eles não sabem Se vão seguir uma carreira Uma carreira convencional Se vão seguir uma carreira artística Ou dentro da carreira artística Vocês vão ser cantores Vocês vão ser escritores Vocês vão ser Simplesmente um tocador de instrumento Ou qualquer outra Um artista plástico Você teve essa dúvida Em algum momento na sua vida? Para falar a verdade não E assim Falando mais Assim Verdadeiramente Eu nunca imaginei Que eu fosse Me tornar uma cantora Eu simplesmente cantava Cantava em casa Cantava na igreja E de repente Nós assim Fomos tendo a alegria De ver o nosso trabalho Se expandindo É engraçado Nessa forma de surgir artistas No coro da igreja Por exemplo Os grandes artistas americanos Principalmente Da música negra Por exemplo Eles nascem na igreja Recentemente Eu fui a uma igreja No Bronx Assistir uma Digamos Uma missa lá E tinha um coro Que eles cantavam Por umas duas horas E eu pude perceber Que ali tinha Vários Steve Wonder Várias Diana Ross Tinha assim Cantores de primeiríssima qualidade Que acho que Nem são artistas São cantores ali do bairro Uma coisa incrível Como Eu me emocionei de chorar Ao ver Aquele pessoal Cantar Com tanta virtuosidade Mas é uma verdade E no Brasil Também acontece muito isso Muitas pessoas saíram Muitos artistas Já famosos hoje Saíram dessa realidade Da igreja Então eu assim Pelo menos Da nossa Da nossa Forma com que aconteceu Foi de uma forma espontânea Prazerosa É muito É muito assim Muita alegria Você nem sofreu Com aquela dúvida Você isso Você aquilo Não Porque Acho que a música Já estava tão assim Tão Tão forte na nossa vida Na nossa raiva Pela questão Da família E aconteceu Foi acontecendo E incrível Que o Júnior nasceu Já Antes de falar Ele já cantava também Era até assim Muito engraçado Quando a gente brincava Ele falando tudo errado Já cantava A Carol também Do mesmo jeito Então foi acontecendo Ele teve confusão Ele não sabia Se cantava Ou se falava Aí na dúvida Ele falava cantando Falava cantando Eu sei a música Antes de falar E nunca mais larguei Então assim A música realmente É uma bênção de Deus Ela é encantadora Ela é fascinante E a gente poder retribuir Um pouquinho Daquilo que a gente recebe De Deus Através de um dom Que também É dado por Ele De uma forma tão maravilhosa A gente se realiza Eu me realizo muito E todas as semanas Terças-feiras Domingos Nós estamos na igreja Cantando E fazendo aquilo Que a gente mais gosta É E a música Ela tem essa característica De tocar muito de perto As pessoas Toca o coração das pessoas É por isso que ela é considerada A arte das artes E você Ao se realizar cantando Você pode ter certeza Célia Valadão Que você também ajuda Muitas pessoas A se realizar Por intermédio da sua música Porque ela faz com que As pessoas Se sublimem Os seus sentimentos E eleve os seus sentimentos Isso A gente tem depoimentos Constantemente Pessoas que passaram Por algum problema de saúde Pessoas que até já Não estão mais aqui Então Muitas pessoas falam Olha meu pai Minha mãe Tiveram um momento De doença Muito sério E hoje eles já Não estão mais aqui Então o momento Que eles tinham paz É quando eles estavam Ouvindo Essas músicas E tem Assim uma Uma satisfação Maior do que essa Saber que você fez bem Para alguém Especialmente no momento De dificuldade Como esse Então é uma forma Assim que a gente Encontra De ajudar as pessoas Também É porque para o artista É muito importante Quando você toca Você chega perto Da pessoa que você Poucas artes conseguem Esse milagre De comunicar Com o receptor Aquelas pessoas Que você está fazendo a arte A escrita às vezes não A pintura também não Mas a música Com certeza A música bem feita Bem elaborada Ela toca É uma forma diferenciada Acho que todas as formas De arte De cultura Traz essa emoção Só que uma Mais intensa A música realmente Ela com uma facilidade maior De trazer O público Para perto de você E é criança É jovem É idoso Todo mundo Vive A mesma alegria Que você gostaria De transmitir Então vamos ouvir Céria Valadão Nós vamos cantar Uma música bem recente Você estava falando Quantos anos mais ou menos Vamos ver se As pessoas vão lembrar Saudade E palavra triste Quando se perde Um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando A minha dor Igual uma borboleta Vagando triste Por sobre a flor Seu nome Sempre em meus lábios Irei chamando Por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz Deste sofredor Que implora Por seus carinhos Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes São prantos de dor Que nos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais São prantos de dor Que nos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei Jamais Inesquecíveis Cascatinha e Ana Uma música tão linda Como essa Essa música me emociona De forma especial Porque meu pai Que era músico Músico de roça E ele tocava Essa música E cantava com a minha mãe E ele morreu Tem 50 anos Essa música Não é muito nova Mas continua atual Essa é a magia Da música Uma poesia Fantástica Raiz e jornalismo cultural Volta já já Some não Raiz e jornalismo cultural Hoje nós recebemos A cantora Também vereadora Por Goiânia Célia Valadão Edival Lourenço Edival Antes de você Emendar a próxima pergunta É uma alegria Muito especial Ter você aqui Hoje no programa Porque nós estamos Comemorando Exatamente nove anos De raiz e jornalismo cultural E vamos dizer De sucesso O trabalho de vocês É um sucesso Graças a Deus E graças aos entrevistados Principalmente Aos entrevistados Que dão brilho Ao programa E a gente É muito Abençoado Por ter vocês Aqui hoje No Raiz e jornalismo cultural Pois é Doracine Por economia de tempo Já vou fazer duas perguntas De uma vez só Você quando Entrou na carreira política Também começou assim De forma natural E a outra Pergunta é o seguinte Você acha que a política É também Como a música Uma forma de servir As pessoas Sem dúvida Aliás tudo Eu fico assim pensando Às vezes Tudo que acontece Na nossa vida Na minha particularmente Eu tenho sempre a sensação De que é uma forma natural Porque não tem Forçação de barra Não teve assim Nenhum projeto Mirabuloso Aquela coisa Não deu cotovelada Em ninguém Não, não Foi assim Uma coisa que aconteceu Realmente muito Espontaneamente E vem também Conciliando Porque assim A música Ela tem espaço Ela tem a capacidade De completar Todos os ambientes Todas as situações E hoje poder Estar conciliando A música Com a política Porque na realidade Eu sou cantora E estou Política Estou vereadora Então assim Isso existe sempre Essa certeza Na nossa vida Vai candidatar A reeleição? Quem sabe Provavelmente Então é assim Uma forma também De servir as pessoas Porque tudo que você faz Com amor Com respeito Com carinho Com dedicação É sempre muito gratificante Então a gente Prima sempre Por esse caminho Fazer bem Aquilo que a gente faz Com essa certeza Essa convicção Não querer sempre Ser o melhor do mundo Não Mas fazer bem O que você faz Acho que Essa tem dado certo Por isso E deixar Deus conduzir Porque eu acho que Ele é o grande Arquiteto da nossa vida Aqui é um engenheiro Que já sabe A importância De se fazer um projeto O maior projeto Meu pessoal É deixar Deus Conduzir a nossa vida A nossa carreira E tem dado certo Assim porque Ele só Só traz o melhor Para a gente Quando a gente Deixa ele conduzir Vai dar certo Exatamente Você preparou Uma outra música Agora para os dias Das mães Especialmente Essa música Que a gente Também assim Tem a alegria De ter agora Nas redes sociais E atingindo a casa Das 50 mil visualizações Hoje é um meio fácil Da gente Divulgar o trabalho Da gente Então nós vamos mostrar Para todas as mães Que não conhecem ainda E as que já conhecem Nossa homenagem Para todas elas Que se chama Anjo Mãe Vamos lá Célia Baladão Quem é esse anjo Da guarda Que sempre vigia As nossas proezas De noite e de dia Está sempre ali Nos dando as mãos Quem é que não dorme Enquanto a gente não chega E quando acordamos O café está na mesa E trata a todos Com a mesma atenção Quem é que nos deita No colo Com todo carinho Que conta histórias E mostra os caminhos E luta pra gente Ser alguém no futuro Quem é que não puxa De orelha Nos mostra o que é certo Quem é esse anjo Que sempre está perto Buscando pra gente Um lugar mais seguro O nome desse anjo É mãe É mãe 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 Quem é que nos deita no colo com todo carinho Que conta histórias e mostra os caminhos E luta pra gente ser alguém no futuro Quem é que num puxão de orelha nos mostra o que é certo Quem é esse anjo que sempre está perto Buscando pra gente um lugar mais seguro O nome desse anjo é mãe, é mãe 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 E com essa música a gente abraça todas as mães Não tem nada melhor do que dar um abraço gostoso na mamãe Um fim de semana especial, um sábio, um domingo Domingo a gente comemora o Dia das Mães E uma música que muito toca Que com certeza as mães merecem todas as nossas homenagens Os nossos tributos E é uma mensagem tão simples Mas é justamente a simplicidade da mãe O que a mãe é, se não esse poço de amor, de dedicação De levantar cedo, fazer o café e cuidar e rezar para os seus filhos Então assim, com essa música a gente sente que A gente aproxima bastante desse amor de mãe Não tem nada mais gostoso nesse mundo do que lembrar com carinho A minha mãe já está lá no céu, já tem muitos anos Mas é tão presente, tudo que ela foi para mim de exemplo E todas as mães E poder ser mãe também é o maior presente de Deus É um privilégio, né Célia? Célia, muito obrigado pela sua presença Aqui no programa Raiz e Jornalismo Cultural A gente conversou pouco, mas ouviu muito do que você tem a falar Com o intermédio da música Muito obrigado pela entrevista Eu que agradeço o carinho, agradeço o convite Foi uma honra poder participar Sou fã do programa de vocês Do trabalho de vocês E as nossas raízes precisam realmente De pessoas como vocês que levam sempre A grandeza de se preservar e de cultivar e com certeza levar para todos nós Muito obrigada Obrigada, Edvaldo Obrigada, meu filho que está aqui Júnior Enfim, prazer estar aqui com vocês Obrigado, Júnior Obrigado, obrigado pelo convite Parabéns pelo trabalho de vocês Muito obrigado, Edvaldo Vamos embora? Pois é, Darcy Mais uma vez, realmente É uma alegria imensa estar aqui para entrevistar os convidados do programa Raiz Hoje, especialmente a Célia Valadão Com a sua música maravilhosa Juntamente com o seu filho Júnior E vocês viram que eu disse no início Que realmente valia a pena ver o programa Porque a Célia é uma cantora de primeira grandeza E uma pessoa realmente formidável Então, Darcy Que vocês, nós podemos desejar a todas as mães Um feliz dia aí Para a minha santa mãezinha lá em Porá Que certamente está vendo o programa E que vocês tenham uma ótima semana É, e a minha mãe que fica sintonizada aí na PUC-TV Um beijão Beijão, dona Laudelina E a gente se vê no próximo programa Até lá Some não E aí E aí Obrigado.